e pronto meus amigos chegou adversário né é faz tempo que eu não joga essa daqui vamos lá vamos ver se a gente consegue o pessoal geralmente vem na holandesa né ah lá ele geralmente vem na holandesa dificilmente não vem na holandesa mas vamos jogar a holandesa tradicional vamos jogar a holandesa tradicional né o pessoal fala demais né que a holandesa ela é perdida aqui vamos ao ataque né se fala muito sobre essa holandesa ser perdida aqui vai dar gozada ó se ele trocar aqui dentro dá a mesma coisa do como que é aquela abertura meu Deus do céu tem uma abertura que dá a mesma coisa e aí e olha que barato ó se ele vier eu dou as duas ó ele toma as duas eu tomo ele vem eu tomo ele ataca eu troco ó veja, olha, ele vem eu dou as duas, ele toma as duas eu tomo ele vem, eu tomo olha lá, ele não veio do jeito que eu pensei que eu ia mostrar pra vocês aí ele dava dava as duas tomava as duas e eu ganhava na oposição daquela lá, de C1 tá vendo, ó, ficava de 8 e C1 vai ficar o quadrado aqui, ó veja, antes de fazer o quadrado é, eu tenho que obrigatoriamente olha lá, ele saiu lá agora sim, agora eu deixo ele fazer o quadrado ó por que que eu deixo ele fazer o quadrado? porque ele tem H2 lá E1 e tem D2 dobrada, olha olha lá, olha, ele vem, eu vou veja, ele vem, eu vou vir, ó e eu posso jogar aqui, né pra tentar o ganho, ó pra tentar o ganho essa daqui é melhor, ó se ele entrar aqui, ele perde, ó eu dou as duas, ele toma eu tomo pra trás ele toma duas, eu tomo quatro ele toma, eu marco ele vem, eu vou ele vem, eu faço dama e tá ganho se ele entrar, ele perde, ó e se jogar lá, perde também ele tem que jogar aqui, ó olha lá, perdeu, ó veja, ele perdeu aqui, ó olha lá, olha vou tomar as quatro e vou ganhar vai fazer dama certinho, ó veja que interessante e eu posso tanto fechar ele aqui ele vem, eu vou, ele vem, eu faço dama como ir aqui direto, ó que ele não passa, tá vendo, ó e fim triste de amor e ele saiu, é uma pena eu ia jogar outra né, com ele então vamos parar, né eu achei interessante a partida então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá